Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo da nossa série God of War 3 remasterizado para PS4. Então essa aqui é a parte 20, vamos continuar. A gente tem que pegar aqui uma pedra aqui para o Ferreiro, para ele poder fazer uma arma aqui para o Kratos. Então vamos lá, esse portão aqui ele já foi aberto na animação da parte 19, vamos pegar aqui nossa energia, a gente está precisando, vamos seguir, deixa eu colocar aqui os punhos de aço, tá, tá, deixa eu ver, tem alguma coisa aqui para ler, né, esqueci de apertar, ó, tem isso aqui para ler, ó, vocês apertam aí, dá pausa aí, leiam se quiserem, né, eu não vou estar lendo. Não, 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 não. O que é isso? Nossa, velho Que isso, cara? Para de ser apelão, mano Tem essa não, hein? É, já era Vamos pegar ele aqui Beleza Já era pra ele Nossa, eu acho tripo do bicho ali. Então, beleza. Agora vamos acabar com a raça aqui das caveirinhas aqui. Apertando aqui o... O triângulo, ele dá tipo... Como fosse aquele golpe do Hulk, né? Muito da hora. Nossa, é caveirinha demais, hein, cara? Deixa eu pegar uma aqui pra mim poder... Ixi, isso garoto. Nossa, velho. Ixi, isso garoto. Dá uma variada aqui, porque as caveirinhas são chatas, hein? É, conseguiu me matar? Beleza, a gente tem que subir ali, né? Então, vamos pegar aqui nosso... Nossa energia aqui pra fazer o update. Maravilha. Opa. Beleza. Vamos pegar aqui nossa energia aqui. Vamos pegar nossa... Nossa mana, né? Pronto. Agora sim. Beleza. Esse é tipo de um... Um leão aí, mistura de leão com cabra, escorpião. Posso até estar errado, né? Mas tem... Se você olhar bem, a aparência é bem... Bem nítida, né? Isso. Escorpião. Não é que o escorpião tem aquela parte... A parte traseira, né? Mas ali tá mais pra cobra, né, velho? Mas pode ser escorpião também, né, velho? Pelo fato dele ter aquela garrazinha atrás. Mas com a cabeça de cobra. Isso, garoto. Pode dar mole pra ele não. Opa, errou. Massacrar ele aqui. Tem uns barrios, vocês perceberam aí, né? Tem uns barrios aqui, né? Mas eu não vou explodir os barrios, não. Vou usar aqui meu... Isso, garoto. Usar aqui meu punho de aço, né? Que é bem melhor. Até pra... Experimentar também, né? Pra ver. É. Isso, agora vou amarracar o rabo dele. Isso, garoto. Isso. Nossa, até que... Filho da mãe não pegou, né, mano? Opa. Nossa, cara. Baforão... Baforão dele de fogo pegou, né? Tentei me esquivar ali, mas não deu não. Perfeito. Vem cá, garoto. Vem cá. Isso, vem cá. Isso, não adianta correr não, hein? O que é isso? Ele tá parecendo também com aquele lobisomem do... Do... Do The Ordem, né? Com esse... Né, com o rabo... Nossa, véi. Fiquei conversando com vocês e esqueci de apertar o quadrado, mano. Opa. Isso, agora não vou errar mais não, hein? Agora não tem pra onde correr, meu amigo. Beleza. Peguei aqui... Energia. Era pra me ter pegado... É... Era... Vamos puxar aqui a corrente aqui, mas era pra me ter pegado energia, né? O life ali eu peguei e foi a mana. Né, que é... Talvez especiais e tal. Beleza. Nossa, cara. Ficou tudo escuro, mano. Como assim, véi? Ficou tudo escuro ali. Não sei se é assim mesmo. Se não for, vocês... Deixem aí no comentário, mas ficou tudo escuro, mano. Beleza. Então vamos... Olha aqui, véi. Tudo escuro, mano. Não sei se faz parte do jogo, né? Sei lá, mano. Opa. Nossa. Vamos subir aqui. Não. Não. Ah, tá. Esse bicho aqui, véi. Nossa. Tenho que pular ali, mano. Tenho que... Só que eu usei o... Demorei muito aqui, né? Isso. Agora vai dar certo. Isso. Agora deu certo. Não. 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 O que é isso? É, as portas se abriram aqui, então vamos prosseguir aqui. Eu não vou salvar aqui, né? Deixar pra salvar lá na frente. Pô, mais uma pena aqui. Pena de Fênix. Vou tomar nessas caveirinhas aqui. As caveirinhas querendo me acertar aqui. Isso, garoto! Nossa, velho! Chicote aqui, essa arma que eu peguei do Hades. Muito foda. É, não vou ler, vocês dêem pausa aí, né? Mas eu não vou ler. Maravilha. Vamos prosseguir aqui. Opa, mata essas caveirinhas aqui. As caveirinhas são chatas pra caramba, mano. Maravilha. Beleza. Vamos pegar aqui nossa energia. Mano, a gente não precisa, então vamos meter o pé. Maravilha. Vamos tentar fugir delas aqui. Olha só, caindo mais. Topeio, vamos matar elas aqui. Isso, garoto. Perfeito Maravilha Vamos ter que pular aqui, né? Beleza, conseguimos Maravilha 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 Vá para o Gain! Como é que é que é que é que é o Gain? Gain! Opa, vamos lá. As caveirinhas são resistentes pra caramba, velho. Nossa, aqui, mano. Sai do meu pé, chulé. Mas uma baforada, ele me mata. Pegue-me. Você deverá ser o seu acesso ao desembarko. Você deverá ser o seu especial para ter eincorrer uma diária. Isso é o teu corpo. Você deverá ser o seu caminho. nossa não consegui subir não mano a espada se ele der uma baforada agora vai me ferrar velho é isso garoto consegui mano não 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 isso consegui conseguir escapar a tarde mas o meu life já tá cheio já esqueci porque toda vez que você pega um cheque com esse você e isso o garoto tinha esquecido dessa parte consegui né não é possível isso garoto nossa velho agora sim não consegui na sorte mano estou ia para isso cabeira chata isso garoto isso garoto eu acho que você está aqui ela E aí Quase eu caio fora, mano. Vou colocar aqui os punhos de aço aqui. Massacrar esses carinha aqui. Nossa, velho. Que isso? Que isso, filho? Que isso, garoto. Vamos massacrar esse aqui também. Boa, garoto. Já era. Agora só registrou as caveirinhas, né? Beleza. Mais um? Já era agora, hein? Mas, vai. Abrir aqui. Ter que arrebentar isso aqui. Opa. Não. Para. E agora, malandro? Aqui você está! Sua peça está agora em mim! Sua peça está agora em mim! Eu vou te fazer em mim! Surprete-se! Onde você vendeu? Por que você quer dizer que você quis dizer, Howard? Por que você fugir, Kratos? Não há escapar. Eu sei que você está aqui. Eu peguei ele. Isso, garoto. Agora a gente está controlando. A gente está no controle agora, hein? Isso, garoto. Só na cara, para ele se ligar. Eu vou acabar com isso. Ah, 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 ah. Tente em salvar. Você será um jantar para mim. Não! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Descer aqui rapidamente. Desce, 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 desce. Desce, desce Nossa, quase pega Quase me pega ali, mano Olha só Consegui, mano Consegui Já era pra ele, hein Que isso, cara E agora Vamos seguir aqui, né Diga o que você veio Deixe-me ser Beleza Agora a gente tem que quebrar essa pedra aqui Que a gente tinha dado início naquela hora Beleza Nossa, velho Muito foda essa animação, velho Agora não tem como ele escapar, né E agora, o que que vai acontecer E agora, o que que vai acontecer Ah, agora sim E agora, o que vai acontecer Beleza Beleza Consegui matar o Cronos, né Então, vamos seguir aqui Não quebra essa Beleza Kratos? Você me levou para a minha morte? Não, 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 calma-se, Kratos. Eu sabia que você estava no desafio. Eu realmente precisava o Othello Stone, você verá. Fazer rápido, homem. A arma como esta não pode ser recorregado. Isso vai ser valido o tempo. Uma boa arma como uma arma. Como eu prometo. Aqui é o seu retributor! Beleza, então vamos acabar de ferrar ele aqui. Minha linda Pandora... Paz... Spare... Pandora... Me desculpe. Esse garoto... Já era. Então vamos subir aqui. Eu não vou salvar aqui, vou salvar lá na frente. Calma aí. Calma aí. É pra cá, filhão. Ih, rapaz! Deixa eu virar pra cá. Isso, consegui. Beleza, então vamos deixar a Frudite de lado, né? Vamos salvar aqui. Então é isso aí, galera. Vamos salvar aqui. Essa aqui foi a parte 20. Desde já quero que você deixe seu like aí pra ajudar o canal. E compartilhe pra ajudar aí o canal também. Beleza? Um abraço a todos e fui! E aí